E fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando aqui mais um vídeo de Minecraft e hoje nós vai jogar aqui Minecraft, mas não vai ser o Minecraft, vai ser o Keft também, não vai ser o Keft também, vai ser a Minecraft! Eu acho que você ficou doido da cabeça, hein? Não é que eu falei isso, mas eu acho que você não ficou não. Só deixa eu colocar aqui, aumentar um pouquinho. Eu vou abaixar um pouquinho pra vocês não falar que eu tô com o som ali. Tá bom gente, que isso? Tô assistindo o Marcelinho, seu escrito diário. Gente, deixa eu ver aqui. Vou colocar isso aqui. Sim. Gente, vai estar aqui. E eu também preciso botar vidro, né? Pra eu enxergar o papel lá do outro lado. Ô Marcelo, você é bom, hein? Pronto. Agora sim, eu vou enxergar o papel ambiente. Pra eu enxergar muito pouco. Vamos botar no papel aí que vai funcionar. Ah, tá. Ai, gente. Vai sair. Papi! Sua? Fala só. Fala. Deixa eu falar... Meu Deus... A gente tá aqui, gente. E eu tô aqui, bem aqui, tô muito bugado. Gente, o que tá acontecendo? Tô bugado. Ai, já tá olhando muito. Eu vou pagar o arroz assustadoria. Eba, pula, pula, ai, ai, ai. Toma com os olhos, senão eu vou pôr aqui, que é um lugar assustadoria, até com medo. Aqui, ó. Fazer aqui, gente. Você... E eu vou fazer uma rua bem aqui, ó, gente. No primeiro, no outro episódio, eu vou fazer uma rua. Mas pra fazer isso, pra fazer aquele episódio, deixa o like. Pra eu fazer esse episódio. Agora, esse episódio vai ser que eu vou ter que fazer uma ponte grandona. E eu vou ter que fazer um ped. Tem que fazer muitas coisas aqui. Então, gente, deixa o like pra eu fazer mais isso. E me segue lá no Instagram. Olá, olha lá. Olha lá a minha rua lá no meu canal do YouTube. Mas eu vou postar isso daqui no YouTube. Tô no mobzinho, ok? Poxa, ela falou tudo. Gente, mas olha esses barril aqui. Só tem coisas ruins. Coisas muito ruins. Dá pra sentar, né? Se descansar. Sai daqui. Agora, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, bonito. Eu gostei daquela rua. Porque ela é meio quietinha. Por que eu coloquei duas portas? Só eu vou quebrar. Porque eu não quero que isso eu dê um... Isso aqui é um relógio. Entendendo mais. Peraí, bora e vê se ele se mexe. Meu Deus, ele se mexe. Não acredito. Cadê? 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 Achei. 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 Achei, achei, e olha a minha cidade, que legal, gente, eu só vim mostrar o que que eu fiz aqui, ó, Aqui, olha o que que eu fiz, mas, gente, eu só vim mostrar isso daqui, mas esse vídeo vai ficando por aqui, então, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, para eu fazer mais vídeos como esse, se eu fiz alguma lojinha aqui, aí eu fiz esse daqui também, né, então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui, tchau, e Deixa o like, que se não o bicho vai puxar seu pé e se inscreve, e me segue lá no Instagram, no TikTok, no Tawai, que se não, ele vai puxar seu pé, não vai não, é brincadeira, imagina